Fala pessoal, eu sou o Marco, providenciando mais um conteúdo ali pro canal. Cara, esse vídeo aqui não tem intuito de porra nenhuma, tá? Estamos comemorando aqui 400 inscritos nesse canal falido, esse canal horroroso. Que é porra, mano, nós não somos editor, nós não somos roteiristas, nós não somos porra nenhuma, porra nenhuma. Começamos esse canal há um ano, paramos um pouco de postar, desanima, já sabe, né, dá um desanimado. Tudo na vida, né, a gente desanima. Então, um ano postando vídeo no YouTube, vídeo DR, um jogo falido também, porra. Outras coisas falidas que eu faço, tipo o Albion, outro jogo falido. E de vários jogos falidos, o Ralph e Life, velho, falidos pra caralho, 98 foi lançado. De vários jogos falidos a gente vai se construindo, né. Eu tenho aqui do meu lado uma planta, pretendo postar vídeos sobre plantas também. Ter um animal, um pet, um periquito. Pretendo falar sobre também, dar dicas, mostrar como é que é, como é que é legal. Olha, a borboleta entrou aqui no meu quarto querendo botar ovo na minha planta. Não sei se vocês pegaram ela passando aqui do lado. Pois é, cara. 400 inscritos. Estamos quase na metade do caminho pra monetizar. Precisa de mil, pra quem não saiba. Então, eu vou avisar, cara. Quando a gente bater 500, eu acho que eu vou fazer uma live. Só pra zoar mesmo, comemorar que a gente tá na metade do caminho pra monetizar essa bosta. E é isso aí, mano. Tamo junto. 400 pessoas. 400 pessoas mesmo, tá? Porque eu não me indiguei seguidor de família. Eu não me indiguei amigo. Eu quero que todo mundo se foda. Consegui 400 inscritos. Estou postando um vídeo. Do zero, do zero. Sem ninguém... Sem divulgar pra ninguém. Sem mandar vídeo pra ninguém. Tipo, quando a gente começa um projeto, né? A gente sempre corre na família e corre nos amigos pra ver se a gente recebe ajuda. Mas, cara, de amigo e de família, se você vai receber, é vara, cara. E você vai receber uma rola desse tamanho no seu cu. Se você for depender de família e de amigo. É desse jeito, cara. Então, bora botar aqui na... Nessa overlay. Olha aqui, ó. Meu Deus, eu tava zoando ontem na live aí. Eu tava zoando ontem na live. Deixa eu fechar isso aqui. Fechar isso aqui. Fechar isso aqui. Beleza. Olha só. Nosso canalzinho aqui. Já botei a foto fumando um Broadwayzão. Fumando café. O cara é doente, né, velho? Fala sério. Quatrocentos inscritos. E uns avisos, cara. Não sei se vocês perceberam, mas aqui tem algum... Isso aqui é um corte de uma live de DR que eu fiz. Estamos iniciando um novo jogo de DR. Estamos jogando toda segunda e sexta-feira, tá? Já foi duas lives. A gente já tá quase chegando na Vila Pesqueira. Chegamos em Petrosavodsk na última live. E aqui tem outros cortes de live. Tipo, a gente tava jogando Outlast, ó. Deus enviou essa mulher. Pegou minha mulher, cara. O cara pegou minha mulher. Mal conversou, já abrirei tudo. Já viramos um gol no começo do jogo, tá ligado? Foda pra você ver. Aqui a gente tava jogando Donkey Kong. Não sei se vocês conhecem, é jogo de Tio Zan. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho 24 anos, sou velho. É que a gente tava jogando Ré 4. Olha aí. Lionel está com a mão no coração. Só que sempre a gente zoando, né? Fazendo palhaçada. Olha só. Ré 4. Bora entrar aqui? Ah, esses áudios, tipo... Olha, essa loli gritando aí. Bora entrar aqui? É o impostor, o seguidor do canal aí. Doente. Doente pra caralho. A gente tem uns áudiozinhos liberados na live, tá ligado? Aí você só manda o comando. Aí toca a porcaria do áudio. Chato pra caramba essa merda. Mas a galera gosta. É... Que a gente estouquindo... Tentando estouquir seguidor, tá? Valeu, Théo, meu brother! Théo! Agora é o seguinte, Théo. Você vai pegar o celular do seu pai. Mas não dá certo, né? Por enquanto não tá dando certo. Mas uma hora dá, cara. Uma hora a gente vai conseguir estouquir. Aqui foi a live de ontem. A gente tá jogando DR em segunda e sexta-feira. Mas nos outros dias eu tô fazendo outras coisas, tá? Ontem foi o jogo de caça, cara. The Hunter. E essa aqui é a minha Twitch, ó. Twitch.tv barra Prado Marco. Ontem a gente tava fazendo a livezinha de caça em busca dos viados, cara. A gente tava matando os viados e tudo, cara. Não sobrou um. Olha só o trechinho aqui. Aqui é o chat. Meu, tá foda, hein? Na moral, véi. Tá difícil achar esse porra desse viado. Deu trabalho pra ir. O mapa desse jogo parece ser bem... Mano, esse aqui é... Enorme, filho. Enorme. Deu trabalho pra nós pegar esses viados, véi. Porra, pensa num viado que deu uma canseira em nós. Foda pra caramba, mano. E é isso aí, cara. Cola nas lives aí de DR, pô. Segunda e sexta-feira. Geralmente das 7 às 9. Eu acho que eu vou começar um pouco mais cedo. Vou terminar um pouco mais tarde também pra aumentar. Porque o Marco tá foda, né, véi? O Marco precisa de grana, cara. Deixa eu trocar o vermelho aqui pra nós. Então, cara. Cola nas lives de DR. Igual eu falei, segunda e sexta-feira. A gente começou um jogo do zero. A gente vai doar essa conta quando... Zerar o jogo. A gente vai doar pra vocês. Quando eu receber um donate aí, eu vou comprar o prêmio pra conta, tá? Porque o DR de pobre tá sinistro. Tá muito chato. De jogar. Dá pra jogar, mas tá chato. Falar a verdade, né? E nos outros dias, quase todo dia eu tô fazendo live, tá? No mesmo horário. Sete, às nove. Ontem eu comecei às seis e cinquenta e terminei lá pras dez e pouca. Já fiz uma hora a mais aí. Mas é isso aí, cara. Tamo tentando crescer. Lembrando que o Marco não é editor, não é porra nenhuma. Comecei essa porra aqui do zero. E lembre-se, cara. Contar com família, você recebe um negócio desse tamanho aqui no seu blog. Tamo junto. Se inscreve nesse canal aí. Ajuda esse streamer falido. O produto de conteúdo quebrado. Só joga jogo falido quebrado. Foda. E é nóis, cara. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima live. E é isso aí, cara. Segue nós aí. Na moral, ajuda nós. Porra. Foda. E é isso aí, cara. 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 Obrigado.